E você vê, você vê que o carro vai jogar Eu vi, me ascoci pra bola E o pico, o outro, o pico isolar Mas hoje eu já bebei, e o povo vai beber E o Fábio lá de costas achou da vida da puta Eu não vou lembrar, que eu não se peça lá E o carro para sempre eu vou lá O que, o que, Maria, eu sei que você tem Você vê que o carro vai jogar Eu vi, me ascoci pra bola E o pico, o outro, o pico isolar Mas hoje eu já bebeu